Vocês vão nessa experiência, vocês não vão no insano? Vocês querem no insano? A gente vai se fuder! Oxe, eu não sou... Idiota, é insano! Vocês realmente querem no insano, vocês vão se arrepender! Acredite! É só atirar, velho! Então beleza! É só atirar! Os cara ta... Pensa! Vocês nois são nano! Ah, beleza! Quero só ver esse suporte aí no insano! Quero só trocação de tiro aqui! Quero só ver então, vamos lá! Eu sou um robô que... Quatro tem... Pera, silêncio, cinemática, silêncio! Choo! Meu jogo tá mó baixo, ainda bem que tem legenda... Nós vamos proteger a campanha da CGO. Agora vamos invadir! Haha! Invadir a era só para a Forastera! Tenente! Você andou ocupado? Olha, nosso vilarejo não tem energia há semanas. Precisamos deste forjador. Não estou nem aí para esse maldito forjador. Você andou sequestrando, meu pessoal. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO está chegando Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a DIN Isso não tem nada a ver com o forjador Então o que vocês fizeram? A DIN nos acusou de sequestrar o pessoal Eu já aumento gente, calma aí Seguem o forjador para a central elétrica e instalem o inversor Você sabe que a DIN vai voltar, né? Precisamos ir embora agora Mãe, que desculpa Você tem que se esconder e depois tem que correr Mãe Mãe Era só ter escondido também Boa, caralho O nosso pilarejo foi atacado E minha mãe foi capturada Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso Merda Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO É, essa firmação não foi totalmente preciosa Caralho, esse cara vai resumir o jogo 4 inteiro Para quem não jogou não Eu to gostando Amei Achei seu suor Se estiverem com os Kroods Vamos descobrir o seu lado Marcos até na hora de ser capturado se deu mal Porra 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 Nós achamos de onde eles estão vindo E pra onde aqueles Snatchers estão vindo Calma que a gente ta no capítulo 2, falta mais 3 pra resumir Meu amigo Flashback mais longo da história Agora pulou pro 4 Agora pulou pro 4 São 5 Essa cena ai foi uma merda Eu vou morrer Tá tudo bem Ela queria que você ficasse com isso Ela queria que você ficasse com isso Era da minha avó Eu nunca a conheci Os flashbacks do Naruto ficam no chinelo Perder isso ai É verdade Só faltou aparecer o banco do Naruto lá Balançando sozinho Mas o que é isso? Só não apertei esta tarde pra tentar aumentar o jogo ainda Que eu to com medo de pular a cutscene Perda Diretor de qualidade, Prince Harriton. Produtor de campanha, Zoe Karno O jogo do carteiro, a cena final dele tem 2 horas Mas o que é isso? Tá me dando spoiler Se tá na memória é porque que aconteceu Do nada o jogo ficou alto Eu vou conseguir abrir os próprios olhos Ela vai estar pronta Não esquenta Do nada o jogo ficou alto Nublar está desincronizada WTF Beleza, chegando nas coordenadas do Verge Bem-vindos a Azura Alguém pode me explicar o que é isso? No colar da avó dela, acaba falando flashback Dormi uns 8 ou 9 minutos Eu não estava prestando atenção Isso melhora? Fica tolerável Caralho, é piloto Caralho Beleza, vamos ver isso aqui Vamos lá, se prepara para descer Caralho Pulão, foda-se Olha o arco-íro Então quem vai primeiro? Com certeza você que não Theo, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá Ah Merda Tch Valeu Ele vira patê lá embaixo Entendido Estamos a postos aqui em cima Até mais tarde Ei, ei Você vem? YOLO Deu ruim Beleza, controle Vamos entrar Vai ganhar a corrida Só na deslizadinha Ah, Matheus voa, né velho? Injusta a corrida aí Regra são regras, velho O cara tá lá embaixo já Controle A coisa já tá feia do jeito que tá O que a Dino não viu O coração não sente É a minha decisão, beleza? Se a primeira vinheta não comia ele Ela brinca comigo Deu quase que eu tenho que ir pra ela Ganhei, hein? Ganhei Calma aí, deixa o pai mexer nos setups aqui Só um segundo O host pausou o jogo Calma, velho Tenho paciência O host também tá desincronizado Desincronizado Não reparei Acho que Parece que não Ah, não aparece nem aqui em cima de ninguém Você pode segurar o LB pra você ver Segura as suas informações Um dos silos ainda a se tentar Ah, obrigado Mas eu sou o loirinho Só levo o David pra uma sala de controle funcional Ele cuida do lançamento E aí O tutorial pro Ander Segure A Do lado do Pra você pegar cover Segure A Segure A Segure A Segure A Tô segurando A Eu acho que ele não tá muito bem A ponte para a parede Tá Assim Assim Isso Agora aperte pra cima e A de novo Pra você subir É Calma aí Eu tô mexendo o pescoço aí Aeee Ah Cê É É Você já percebeu que RT atira né LT mira RB carrega Setinha do mouse LB carrega RB E quando você recarrega E quando você recarrega Perceba que tem uma barrinha Tem uma barrinha branca Quando você recarrega lá em cima Se você apertar na barrinha branca Sua arma dá mais dano Cê tem que tipo apertar o botão de carregar duas vezes Tá ligado Cê aperta uma Se você acertar a barrinha Você ganha mais dano Se você errar A arma vai ficar travada por um tempo Tem que carregar mais rápido No que espera a barrinha É Se eu não apertar nada Aí só demora pra carregar Pra carregar é triste O support Cê faz o que? Obrigado pela luz Isso Dá uma luz aí Eu não posto E salão Grava aí pra gente Olha a lamparina Ilumina um buraco aí pra ver Nossa é um buraco realmente É realmente O cara triangulou ali o bagulho E aí O que é isso? Vai transformar um caminho mágico? Aqui ó Aí Aí quando liberar segurando o ar você corre Mas por enquanto não tá deixando Eu já consigo correr Aqui não Só tá na Só tá na Você tá conseguindo mexer Isso até é de boa? Sim RS Antes de morrer Ele contou alguns segredos É que na corrida eu não consigo mexer direito É que os dedão pra mexer Então fica difícil Não é porque tipo Não sei o que acontece aqui Ah acho que é assim Estava Ou baixo De novo Os de nós saíram de azul Eu tenho uma arma que parece dar choque só pra ainda não se interestar Tá Munição Só um segundo aqui cara que eu vou ter que usar a toalete Nossa irmão belo Opa que é isso Você é importante Só pode garantir o futuro da humanidade Se estiver experimentando sentimentos de ansiedade Duvida ou culpa Tem os terapeutas disponíveis 26 horas por dia pra falar com você Tem uma pistola Tem uma pistola aí Se a gente quiser trocar a pistola É tipo uma desert Como é que tá ali Como é que eu vejo todas as minhas armas? As setinhas Se quiser desert Tá ali na toalete Vamos atravessar É tutorial motosser Agora Aqui ó Vem cá Zanho Moça é que é a arma Segura a RB Ih olha lá o cara segura a arma Pra tudo Tá aqui no chão Quem quiser Atira aí Eu ouquinho Arsender Que isso Atira Por que você está gritando volta aí Gov Não tem nada lá atrás Sou arme gritando Ah, se eu to com a arma eu não consigo dar ideia Agora tá deixando a gente correr O lamparina Olha lá, olha lá Vai lá, bate furtivo Tutorial, tutorial, bate furtivo Vai lá Chega do cara em B Vai lá Você falhou miseravelmente Eita O que aconteceu? Caralho Tomei insta Tomei insta Vamos jogar no insano Tomei insta, parceiro Eu nem choquei Eu virei poeira em 2 segundos Eu fui dar um murro no cara O cara me... Tudo isso porque o Andy falha no ataque furtivo dele Ah, o tiro do cara vai matar a gente Quem que ele teve ideia de poeira no modo insano Mas você Que nunca jogou Gears, por isso que você teve essa ideia Achei que eu tava com o próprio Beijo Pra trás, tem mais desmoronando Nossa, que Deus já viu Ó Calma aí, isso vai dar visão dos cara aí, Matheus Então, eu fico invisível Então, eu fico invisível aí, parça Acho que tem uma pedra lá, calma aí Atenção, atenção Vai, 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 vai Ó Passei a lambida Pode permissão, grátis Não, calma, encosta aqui e pega cover Pega cover O cara tá vindo aqui, ó Cadê você? Eu tô pronto pra tirar Ah tá, peraí Vai, três, dois No cara esquerdo aqui, hein Um, vai lá Vai Boa, boa, boa Tem outro lá no fundo Esqueci como recarrega, tá, lembrei Ah, beleza Tem outro lá atrás, lá atrás Tem um em cima, tem um em cima Mais drones Tô alterando debaixo ali, que descendo Cê pode atirar também sem sair do cover Só apertar o botão de atirar, tá Lascando granada de fragmentação Só falta um Ele fica atordoado com seu choque, Matheus É, aham, e morre Pega o Hammer Burst aqui Pega o Hammer Burst aqui Morreram Cê pode pegar a arma dos Alem, viu Se quiser Ander, pra você Chegou a encomenda Consegue passar? Cadê você? A gente tem que achar um dos selos Se é que os voos destruem todos Calma aí que eu tô Tô procurando munição Ó, tem munição aqui em cima, parece Ander, entrega Aqui em cima Ah, obrigado, viu Não é pra mim, não Pega aqui, Ander Eu não sei quem que é você Esqueci Aqui Eu sou o mais fácil de achar Eu sou o drone Cê consegue puxar a caixa de munição, Matheus? Cadê? Nossa, ia ser É É munição, a gente vai brigar as vezes por munição aqui Mas por enquanto eu tô de boa que eu pegar a arma dos Alem Onde que tá a caixa de munição? Onde que tá a caixa de munição? Onde que pegou? Mas quando você vê uma tenta segurar pra ver se dá Ah, tem uma granada aqui no chão que eu tirei daqui de cima Esquerda? Esquerda? Não dá não É aqui Essa hammer boost boa? É Ela é tipo uma tira com um burst fire, tá ligado? Dá três tirinhos pra ver se você aperta Ah Mas é uma arma que você encontra frequentemente, então ela se pega a munição mais usada do que das caixas Eu tô legal, tá? É que eu tô de 12 aqui, eu acho que eu vou ser o dozeiro Tá suave, 12 não é insano, boa sorte Óbvio É É Onde que você escolhe? Você pode segurar o LB e seguir a direção Cadê o roubozinho, tá aqui? Tomara que a gente concorde Roubozinho sempre tá Muito bom o Matheus caigando a arma e o André atira no entulho e o Zinho morrendo insta É, cara Insano é isso aí, só alegria Que isso, Matheus, calma aí, mano Ah, já morreu, Matheus Já faz solo, velho Porra, Matheus Que foi isso? Porra, Matheus O cara caiu na minha frente O suporte nunca vai suicida, velho Que porra é essa, mano? O cara que teve ali Será um pateta, viu? É Por que ganhou o objetivo? É um robô que explodiu, velho Pega outro robô, foda-se É, porque só tem ele, né, de robô Caralho, porra Ó, agora sem saber se dá um robôzinho Eita, agora eu fui Não tem como reviver Caralho, velho Não tem como reviver? Então, no 4 tinha o negócio de reviver Que porra é essa, mano? É, você ficava deitando 10 mil vezes e os caras vinha É, então Aí joga um multiplayer, né É uma boa No Insano eu acho que não tem como Tem sim, agora a gente vai até o final dessa porra Não, já colocou Eu não volto É, então Tem um pouquinho de orgulho É, tem a honra, né, velho Pra bater aqui Vou fazer o seguinte Eu vou ativar ele e você espera lá atrás Espera aqui Eu vou ativar ele e a gente morre Mas deixa eu ver o que mais fizeram aqui Já ativei Já ativei Já ativei Tá vendo Fogo nele, velho Fogo no buraco É É É É Gat Dá lá Pessoal deixa eu ver aqui É um sonho Com Neclas Isso lá, vai tá vindo mais ali, velho Caiu. Tá ajoelhado. Se o cara estiver rastejando e estiver de boa, você pode tirar um pouco. Vou levar uma pausa aqui só pra buscar um negócio. Opa, André voltou? Não, mas eu vou ficar aqui batando o inimigo caso venha. Cadê a Kate? Eu queria jogar com a Kate, velho. Eu joguei o jogo inteiro com esse maluco aqui, velho. Não, se quiser a gente pode ir revezando os personagens. Não, eu só queria jogar com a Kate. Deve tudo trocado de acordo com o capítulo. Bom, nenhum inimigo pra frente. Nenhum. Pode avançar. Eu já passei o pulse. Ah, mas ali consegue ter coisa. Desenho, porra. Eita porra. Estão vindo daquele ninho. Bota uma granada naquela coisa. Bota uma granada naquela coisa. Ninho destruído. No meio, né. Ah, calma. Eu fico desvindos? Eu fico desvindos. Eu fico desvindos. Na verdade eu não sei qual motor que eu... Cara, esse cara deixou os granadores full plate, velho. Cuidado velho, tem cara lá. Eu sei. Eu sei. Você consegue executar o cara? Beleza, foram todos. Agora a gente espera ele. Presente um pra você, que eu sei que você gosta. Ben, achamos um dos silos, mas está destruído. 12 mais 2, um deles ainda funciona. Ih, ficou claro o dublador de berna. Quando subirmos esse satélite do martelo, podemos acabar de novo. Essa é a ideia, colega. Controle desligando. O Gobbo está falando para você dar choque no casulo, Matheus. Qual? Provavelmente vai estourar ele. Caraca, o Gobbo não volta. Opa. Bora aí, meu. Estou correndo aqui que estou meio longe. O cara vai virar o wait lá, nós estamos sozinhos. É porque eu vou encostando nas coisas e para sair tem que acertar. É velho. Todo mundo não é do seu nível que consegue acertar perfect reload em tudo. É então, ninguém aqui é para o player. Eu sou. Eu sou ninguém. Tirando você mesmo no caso. Só em VP desse jogo aqui, esse jogo eu posso falar. Ah, moto será aqui na frente. Calma aí, estou dando um geral aqui. Também o cara joga o jogo há 10 anos. Joga isso aqui desde que fundaram o Gears of War. Não, 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 não. É, é o meio mesmo. É, não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero, eu quero. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho um silo de foguete desativo. Ah, é, é. Eu abri um negócio aqui. Ah, é, não. Um caminho que tem. Ah, tem uma coisa importante também. Às vezes os caras vêm debaixo da terra. Quando eles vêm debaixo da terra. Às vezes? É. E ai você tem a granada de fragmentação, que é a granada explosiva Igual no Táticas então? Calma, deixa eu falar velho, segura a emoção Se você jogar essa granada no buraco, e o buraco explode, eles não vêm mais com reforço Só mata os que saiu, beleza? Igual no Táticas então É, muito importante fazer isso Beleza Tem como sim, só não pra vocês Que isso? Eu quero ir pra esquerda velho Ah, vai tomar no cu Caralho, o jogo não deixou nenhum escolher Esse Gears é um lixo, todo Gears deixa escolher É ok, ditadura Vamo lá time Bora Vai Del Ah, não quero ir não Morre lá Cadê a nossa lanterna? Alô lanterna Parece algum tipo de turno de exaustão Mas é de possível Dá uma luz aí lanterna Não tá chegando Tô chegando nada aqui Bicho Eita porra Que horror, que horror O bom é que eu não preciso andar no chão, então eu tô safe aqui em cima. Pra onde foram? Tem mais? Não encosta deles, por favor. Tem mais com certeza, velho. Tô ouvindo barulho dessa porra, velho. Zen. Oi. Reparou que tem um cachorro andando na água? Não. Não era um cachorro, era ele, velho. Ilumina aí, parceiro. Carregando. Caraca, velho. Não acaba, não. Caralho, isso foi meio... tenebroso, por favor. Não consegui, sem isso. Ah, velho, vai tomar no... Fala. Granada de fragmentação! Ok, tem mais sino aí. Eu explodi 4 Eu vou colocar com a Lancer Retro Pega a munição da minha arma aqui Pra você, já que você está usando essa Lancer Peguei a Retro Mais pra cá, aqui Aqui onde eu estou Peguei, peguei Ah, eu tenho um dash Tá bom, essa comporta é a nossa saída Caralho, roubando munição E ai meu Vamos quebrar essa robô Na porrada Acho que é com você aqui meu Cara robô Cara, quer saber, se querem transformar isso aqui Numa porreia, que seja O cara é Motermite do... Alá, fez algo útil É... 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 Caralho É um MVP Ah, que merda Eita porra Segura ai Matheus O pai não está bem O que é que tem aqui? Tem munição aqui ó Aqui ó, azulzinho Pegou? Caralho Caralho Eu fui pegar o bagulho Deu e eu acertava Achei que você tinha pegado Você falou nada Nossa, noooosa Matheus ficou pegando esse ano Janice, estamos acima de você Tô te vendo A gente pode ajudar daqui de cima se a barra sujar A barra vai sujar... Ah, eu vou pegar aquele cara stealth ali Só deixa que ele do meio saia ali Cadê? Calma ai Meu deus sou louco Calma, calma, calma Acho que tem um barril explosivo ali Tem um barril explosivo ali É isso Buraco, buraco, buraco Não, tem limite Granada nele? Joguei, joguei, joguei Saiu poeira do chão é buraco velho Que isso? Ah, Matheus Eita O robôzinho morreu O que você tá fazendo lá na frente velho? Eu tava lá atrás Eu atiro na esquerda No barril, vai, no barril Eu tô atirando na esquerda 3, 2, 1 Agora, atirem! Eu morrendo e falta pra ai Por favor Vou jogar sem mirar a grada developer Eu me enfiou no FF parceiro Que muito perrado Ai 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 Porra Eu to sendo acertado sem nem mirar o nosso cara Eu não posso ficar parado putting himself Pô, os palestritos gananhas não faz nada velho Como que a gente faz pra você fazer alguma coisa? Porra Ah eu to atirando Acabei de ver Granada Hãno sangue na esquerda Na esquerda tem barrigo explosivo, se você quiser atirar nele. Ah não, bicho, tem o cara bem perto aqui. Dá um choquinho ali, eu falo com vida. Nossa, fiquei muito piado. Peguei um. O cara vem um buraco ali. Ou eu. GG? Tá lá no fundo, pra avançar. Não. Não. Tô dando tiro dele lá no fundo. Acabei de ver. Pode avançar. O cara caiu. Depois pega a munição. Não, tem uma arma boa. Tem um lá no fundo ainda. Ah, eu mostrei. É de 12, toma cuidado. O cara é de 12. Posso trocar pistola? Ó. Putain, atira nesses barris daqui. Calma aí cara, tô com 12 animações de mim cheio de furo aqui. Aí, tá só? Boom. Morre. Por que você não morrer? Agora ele morreu firme, né? Eu preciso de munição urgentemente. Sai daí, Matheus. Cadê a minha arma que eu deixei no chão? Qual arma? Não, é que eu vou ficar... A Lancer tá aqui, ó. Tem uma Lancer na frente. Presta aí, joga no chão aí. Valeu. Tem uma Lancer aqui na frente, né? Precisa com a munição. Eita! Tomei bala. Pega essa Lancer aí na frente. Resolvindo. Tem mais gente aí? Deixa eu ver. Acho que não. Nossa, tinha um monte de barril aqui na... Tadinho aí. Não, eu tô falando isso, Matheus. Tem uma Hummershot aqui pra vocês. Tinha outro... Tinha outro buraco aqui atrás. Precisa ser um monte. Também o Marcos aí aqui sem fazer nada, velho. Copa é mais fácil ou pior? Cadê que eu morro, Marcos? Depende. É mais fácil de coordenar os ataques. Ai, meu Deus. Tem... Nossa, morri, eu acho. Nossa, como que eu tô vivo, velho? Eu tô aqui na cara de cima, velho. 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 Cadê eu andei? Oi? Sim, sim. Por isso que eu peguei a retro, pra não ter conflito de munição com o Andri. Munição? Ah, não sei, tem um buraco aqui. Munição é uma caixa pra dois. Ó, tem várias Lancer aqui em cima, velho. Vou pegar a caixinha porque não tem ainda a minha arma aqui. Aqui, ó. Lancer normal. Lancer aqui e aqui, ó. Lancer normal. Hammer shot, lancer. Hammer, lancer. Hammer, lancer. Aqui, lancer. Achei. Ó, a música aí porque ainda tá acontecendo. Tem inimigo aqui. Ó, tem outro Lancer aqui, ó. Adiante, drones! Usain, como tá a sua munição? Na merda. Aqui. Entrega de suprimento atrás. Tem mais alguns aqui em cima. Vocês dois, sigam em frente. Espera. Eu deixo... Vou... Vou fluke a noite. Tem aqui, tem aqui, ó. O cover aqui tá... Tá escasso. Cadê? Tô num pedacinho de nada aqui. Caiu um. Caiu um. Puxa aqui, né? Caiu outro. Dá pra avançar. Não é isso. Eu dou um ataque. Ai merda! Merda! Ah, fodeu. Como que a gente ia matar esse bicho da insana, velho? Tem que atirar quando ele abre a barriga. Tá. Ele tá vindo. Eu vou sair correndo. Ele não tem ataque de longe, tem? Ele é uma... É! É isso aí, ó. Ah, eu lembro do boss que eu tava assistindo. Ai, ai. Eu vou sair correndo perto dele. É rua. Tem o quanto explosivo aqui atrás. Vamos usar os explosivos. Ai, ai, ai. Ele tá abrindo a barriga? Abriu. Abriu. Parou. Ai, explodiu. Nossa, virei. Peguei as mortal. Que que foi esse negócio que apareceu ali de reforço que eu não vi? Então, eu acho que dá pra te reviver. Só que o dano tá tão alto. Que tá indo direto. É, tô daqui até agora que a gente sofreu foi direto. Não tá deixando reviver essa porra. Eu acho que no insano não dá. Será que eles tinham a opção de reviver no insano? Eu acho que pode ser. Quer voltar pra mais... Tá difícil? Caraca. Eu, eu, eu invisível. Tomei tanto chute que quase morri. Tem como voltar no meio da missão? Tem, tem, tem. Que a missão não tá dando não, cara. Não tem gameplay, não. Não, não vai dar. É ficar até chato. Se mudar a dificuldade no meio do capítulo, você só receberá crédito para concluir o capítulo. A gente vai ficar mais baixa. Foda-se. Foda-se. Foda-se, meu parceiro. Só quero jogar meu joguinho ali embaixo. Ai. Vem. Retrie. Rápido, calma. Arco, vai dar dois minutos. Tira isso. Tira isso, tira isso. Atira neles. Não adianta. Não dá dano pra abrir barriga. Ah, não? Dá muito pouco dano. Barrigao mole. E ai barriguinha mole Abri ai porra O que você quer Guardia Mano guardia Um ar que é bom Ai um explosivo que eu tomei na cara Não morri de vez pelo menos Corre, corre, corre Por que eu to tomando dano Pô, dá dano nas costas dele eu acho Tem que ta falando que Por que nas costas ele é tipo uma lesminha Desse lado aqui eu vou pro outro então To mirado nos explosivos Ai 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 To vivo Nas costas Tira na barriguinha mole Reforça a superfície Bora mano drone Que isso velho Chegou a tropa Deixou com a gangue do cara Chegou a tropa Caralho Nossa Joguei muito E ai Matheus Hackeia os bichos pra seguir a gente Pô Matheus Por que você não é um drone foda As cara tem escudo Você fica apanhando de graça Sem se pôr Sem se pôr desse choquinha ai Como é que ta sua munição Como é que ta sua munição Caralho eu perguntei e o cara já pegou É que a gente é a dupla ao contrário Reforços Reforços da superfície Como é que está sua munição Sim Não da pra trancar Tem que achar um drone e abrir E ai Os robôs seguiam a gente Olha lá Mas tinha dois Cadê o outro Você que abriu a porta Obrigado Abra a outra aqui agora Calma Tô escolhendo o outro Nossa Delta O que o Dave fez Recebi vários dados estranhos aqui Mostra secretos Como é que eu vou trocar o Matheus por drone Se o Matheus é um drone Hum Grande Dave Então os dados que o Dave baixou Dave me lembra que os áudios da hora de aventura Isso ai Tá com o lanço em retorço Tá com a comunicação munição Agora eu preciso saber Acho que o que está faltando Foi tirado da rede E quem terei autoridade para fazer isso Na época Só o comando da instalação Ajude o clintório e dá uma fuçada Tá bom Tem munição aqui O que é isso aqui? Mun... munição aqui pra... Placa CGO Pega a munição aqui Pega a munição ai já que eu peguei a outra Eu peguei agora pra lançar o retorço Pega a gente Ah então vamos Tem no final Que que é isso? Tinha isso Tem na marcha Sai entrega Oi 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 O que? Opa Não me importo se eu faço Uo meu pescocer aqui Meu ta aqui olha só as maquina velho Meu setup de live É galera, sai oh o meu ali atrás Chegando, entrega para o sangue. A granada eu tenho, pode pegar aqui. Dá um scan aí Matheus, na área. Acesse o escritório. Acho que é ali que a gente acessa. Tem a escada que a gente não foi, ali atrás é a porta. O drone tem na frente? Não vai na escada. Calma que eu estou olhando um caminho que não dá para vocês entrarem. Aqui tem uma porta bem sugestiva. O drone está muito tempo parado na porta. Aqui tem uma porta bem sugestiva. O drone de combate chamou o Matheus de obsoleto? Nem vi. E aí Matheus? Se não tivesse como eu já teria transformado ele em churrasco. É aqui, Matheus está aqui? Só que o cara é maior que você, Matheus. Só que o cara é maior que você, Matheus. Olha o lado que vocês foram. Ele subiu a escada, velho. Acho. Tá aqui já, bora. Aaaaah, que delícia. Será que isso deixa ter uma arma levemente tensa? Tem um tanque de combustível aliás, vou esperar chegar mais perto. O nosso drone é mais rápido. Nossa, o drone é mais rápido. Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. É vivo, é vivo. O pai está indo, o pai está indo. Só apertar, peraí. Cadrado? Tchau, tchau! Vamos matar essas praguinhas, galera. Que virulho! Vem um tapa dela que eu me deixo ferrado. Faz! Ai! Morri. Oxi Eu acho que tem friendly fire, porque eu acho que acertei você sem querer Não, o bicho pulou em mim Mas eu tentei acertar o bicho e acho que acertei você É, pode ser Um pulo nesse bicho em mim Capa do barco O bicho vai lá se matar, tem problema É pra ajudar bastante a gente, dá 1 de dano Que isso Droga, JD, perdemos o nosso apoio É que você está morrendo para o bicho da serra O bicho da serra, ele literalmente cessa o corpo inteiro Não dá para reanimar metade de um corpo Então toma cuidado com ele Faz sentido Quando você toma um tiro, dá para reanimar Agora o bicho da serra não dá Nossa, faz todo sentido Caramba Caramba É só que o bicho pode atacar a discorda, a gente pode ser Botei o cara que atrai Ai Hã? Hã? Tomei uma lança Estamos a 0 dias Não, a lança ia no Andri Aí ele abaixa o choço que foi reto em minha frase Algo me disse que vai demorar um pouco pra zerar esse jogo Merda Saiam! Eu já saio, saí do lado dos leis Não me deixe no inferno Não me deixe no inferno Não me deixe É, eu nem dei a cara Eu só fui explodido mesmo Eu só não entendi Eu fui explodido É, acho que vocês tem que mudar a dificuldade de vocês também Não tem não? Será? Vê se dá para mudar nas opções aí Opções O jogo, tá experiente O jogo, tá insano aqui Ah Por isso que você fica deitado e eu me ferro aqui Ai, isso explica porque eu tomei um bala É, mas... Agora faz todo sentido, vim Deixa sair de trás do Andri Que eu já sei que a louça vai reto Droga! JAD! Perdemos o nosso apoio! Erra! Tem uns bichinhos vindo na direita Tem uns bichinhos vindo na direita Foda desses bichinhos que eles atrapalham aí O cara da série não é isso Então você pode tirar nele sem sair do cover também Eita, pô! Caralho! Então ele acerta sem sair do cover Acabei de tomar duas aqui Do cover Aproveita que eu dou stun-lock nele Vai 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 vai... Eita vai pra mim Eu vou dar cara não Ai, beeeee! Batei Tem um bichinho na direita ali Tem um bichinho ali voando ali na direita Ah ahah Aqui tem uma coisinha que eu acho que você vai gostar Deixa pro Andri que essa mini gun en Pega ai Andri Ahn, mini gun Não, ela não troca essa arma Eu vou colar essas serras Pô, não tem cover aqui não, bicho Pô, como é que eu atiro com isso que não tem no mínimo de cover? Tenta pegar cover na cantinha da direita ali, ó Desse lugar que a gente tá Desse lugar quebrado aí Ah, é tão bom Ruxei, 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 ruxei Ai, caralho Peguei um Meu, certo, certo, certo Onde cê tão, velho? Onde cê tão, velho? Deu certo, deu certo Deve ser uma porta grande, com uma placa, talvez escrito comandante Como é que larga essa porcaria, né? Você pode só... Acertando um motão que troca a gente aqui Autorização de ataque míssil Light Mass Deu aqui Ih, é você, ó Parece um registro de ordem de ataque de alto nível Míssil Light Mass, datado bem da época em que as guerras do Pêndulo acabaram Mas por que eles estavam atirando contra a Vazgara? Eles não eram no estado da URI Não sei lá, pô Tava louco esse bicho Não, ele é literalmente um drone Legal Legal, pô Eu consigo descer daqui Descer? Subir? Então, aqui, ó É, vou usar a escada, né, velho? Pô, eu sou um drone Você pode... Você pode se comportar e usar a escada, por favor? É, você pode vaquear a porta aqui também, por favor? De preferência Aqui, ó Essa porcaria aqui Que a gente podia atirar no vidro e entrar Onde o cara tá indo, velho? É só lá pelo queimar, pô Tá pelo duto Tá pelo duto lá Tá fingindo lá que tá fazendo alguma coisa Vamo ver pelo vidro que você tá fazendo mesmo Atenção Tá lá Tá mentindo Bora aí, ô palestrinha Vamo aí Vamo aí O vidro não é fumê, não Não é este vidro aqui Parece que você tá com... Vou levar essas cadeiras aqui Futebol? Vem então Eu tô com uma máquina agrícola na minha mão Aqui, esquema do Martelo da Aurora da URI Esquemas técnicos para a construção da arma de raios orbital Martelo da Aurora O passado dessa arma decidiu o destino de ambas as nações das espécies Ok, decidiu mesmo Calma aí, calma aí Isso aí tá com saudade Vou botar ela Caralho, olha lá, velho José Serra de novo Pô, tem um cofre aqui, velho Outro golinho Abre o cofre Ah, não aguento mais a bola dessa arma, velho F*** Nossa Bola do chato, velho O cofre aparentemente é a prova de bala, sim Beleza Central, boa notícias Achamos seus dados Agradeço, Del Ei, sabe o que viria a calhar? Reforça O que? Onde você tá? O que? Onde você tá? Se liga, vai me mandar a cadeira lá pra baixo Merda, a gente tá indo Tem alguma coisa aqui? Não Enquanto tem a dissipação do 4 pro 5, eu acho que não muito Não parece Não tem que ir embora agora? Tem que ter uma lancer aqui, velho Aqui, ó Munição aí Aqui, ó Tem que vazar agora Tem que ir, agora nós vamos reforçar a superfície Conseguimos um mestre Não é fácil Não é, não é Não é Sangre Eu acho que você vai gostar dessa arma E essa água aqui? A gente não tem que ir pra uma sala de controle do cílio A gente já foi na sala de controle Então, ache um cílio de foguetes nativo Acho que é lá onde a gente tá, mesmo que outro caminho, velho Pô, o robô passou a cal errada, hein Pô, o bocholo Não tem o cílio do meu GPS, só é Aqui, velho Não é essa porta aqui? Eu não abro ela, é vocês que tem a habilidade de abrir porta Ajuda o maluco que tá doente Bora E 13, porra Tem uma boom shot aqui Munição explosiva Caixa de munição gigante Tem um cara ali Porra, mas não faz nada legal trocar tiro daqui Então Dá pra descer daqui, ah, dá Merda, não tá bom de brincadeira Caramba, não dá pra ficar rindozinhos um minuto Que isso, tem um amigo nosso ali tretando É, não tem graça Vamos acabar logo com o Will Nossa, eu vou fazer um multi-kill de gravar Pra nada de fragmentação, eu acertei Eu acertei Ah, multi-kill Tem um homem na serra ali Explosivo Tem um homem distorsivo Tem um homem distorsivo Eita E isso daí, será só isso Atrai o poder de fogo dele Dá um choque no grandão aí, Matheus Deixa eu ir em choque O cara caiu lá, ele vai morrer O Matheus não tá bem não Eu sou o curandeiro A gente me reviveu Boa Boa, boa Kate Matei o grandão, matei o grandão Peguei eles Peguei ele Ah não Nossa senhora, alguma coisa explodiu Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Quem caiu de novo? Sala de controle liberada. Que bacana que vocês apareceram. Tem umas lancers aqui. É, acredite se quiser. Tem um monte de lancers. Só retro que não tem nenhum. Nossa. Nem os locos que gostam de usar retro. Só eu que gosto. Lógico. Quem gosta de retro? Eu. Ah, ele acabou de dizer que ele gosta. Caralho, pai. Tá cabuloso de bala de lança. Oh, calma vocês. Eu nem quero ajudar. Calma, velho. Oi, Marcos. Que paciência. A gente teve forte que o forte não destruiu tudo. Faz isso não. Vai nascer bicho. Não, Rone. Nano elétrico. Pô, não dá pra passar aqui. Mas tem que apertar um botão aqui no meio. Vai, a gente tá com pressa. Vamos lançar. Tem um botão aqui? É. Eu não tava apertando que era pra ela. Tô matando aí. R2D2. Seqüência de lançamento. Primeira etapa pressivizada. Alarme alto. Eu não achei tão alto não. Tá tudo baixo pra mim esse jogo. Erro. 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 Opções. Sai daí. Tô dando fora daqui, tá ligado meu irmão? O que? Moleque, escuta o seu velho. Vocês tem que sair daí. Não, a gente veio aqui pra isso. Agora vamos até o fim. É isso gente, morri. Aquele abraço. Vem aqui ó. Entra aqui. Tata. 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 Todo mundo tá na lança. Todo mundo tá na lança. Tem uma lança. Tem uma lança. É. Eu sou um cara que ela suda. Olha lá minha lança nas costas. Qual o pai? Indeciso. Lá deu. Eu preciso aprender a parar de te seguir. Boa sorte então. Agora vamos abrir essa escotilha. Tata. 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 Qual é o plano? Sei lá. Deve ter o controle manual pra tudo todo. Vamos tentar chegar lá. Nossa eu gostei do bicho. Que isso? De onde veio esse bicho cara? Não sei. Eu tô em choque. Literalmente. Ai ai ai. Pera aí que eu tô machucadinho velho. Eu gostei do objetivo. Abra a escotilha no braço. Não. Não. Você tá sozinho aí velho. Meu Deus. Tem o cara na esquerda aí também. Eu tô atirando da direita. Foi. 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 Me acumbra aí que eu tô abrindo. Descendo a ponte pra você. É. Do outro vão. Bravo. Eita porra. Quantos motores do foguete tem? Geralmente quatro. Eita porra. Tá pegando fogo bicho. Não tem pena. Não tem pena. Eu tô matando. Eu tô matando. Os bichos aqui. Não tô chegando nada. Tá pegando fogo aí Mateus. Não esquece não. Mas que merda em ferro. Apaga aí Mateus. Dá pra abandonar. Vamos. Ai. Não foi uma ideia muito boa cara. O cara tá joelhando ali velho. Descura ele lá. Segura B. Do lado dele. Que isso? Como que você morreu velho? Ah eu ia executar o cara. Como que você morreu velho? Um tiro de doze enquanto eu tava invisível. Que eu mostrei como o cara me acertou. Perto da gente mano. Não avança tudo isso sozinho. A gente não voa. Então qual é o plano? Sei lá. Deve ter o controle manual perto do topo. Eu vou tentar chegar lá. Caralho porra. A gente tem que correr. A gente tem que correr. A gente acha? Isso é péssimo. Não. Não pede isso. Temos que passar por esse vão. Não pode ficar você não. Não pode ficar. Ah é. Estou-se aqui o Kat? Como que usa esse vape-lo? Vamos errar meu empan la e pega seus passos em anão. E aí difícil. O que é memor deабот securedo? Nossa, esse diabo É, velho O retaguarda Ele tá queimando Pegou uma munição Dá pra contornar, vamos Tira no pezinho pro cara cair Eu só queria executar o cara Vai, 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 vai Pode ir Olha o bota Agora volta do Eucarildo Zinei Volta, 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 volta Volta, volta Volta, velho Caiu, 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 caiu Vem executar, vem executar Ele tá correndo, tá correndo Aê Aê, aê, aê Aê Tó Cadê a munição que tá vindo Ali Que que é isso Caralho, que que foi isso Quem é tirou no negócio sem ferrar O cara que puxou o nosso pro Juga Não, foi, sei lá Vai na frente, rapaz Ué Nossa, nossa, apertei Caraca, aí mandou A corrida, né Ah, aqui é Space Fox Nossa Nossa Atirando da direita e atirando da esquerda Nossa, agora admira São muitos A passarana não vai aguentar Tem muitos direitos, velho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora A coisa realmente escalou de uma forma Ai, eu topei, o pai ainda topei É por isso que eu falo pros Gears usar capacete, velho Caralho, desgraça Cara, pra que fazer isso? Caralho, desgraça Não, eu vou, eu vou resgatar ele Eu vou resgatar ele Oh, o Davey Mais herói do que você Cê é louco, cara Davey, quase chorei aqui agora pelo Davey O Davey ia ficar Boa, vacila, matar o Davey Acabou de começar o jogo Davey, você ta bem, irmão Inacreditável Sou o brother do... Marcos putas como sempre Deu certo Deu certo Papai ta bravo É, mas deu certo Então é isso que eu ia falar Só nós e a NASA conseguiu fazer isso aqui Uhum Legal, meu mundo te tesoura que metade do cenário sumiu por um segundo Nossa, bem vindas Chegamos naquela cidade do Guerra Mundial Z Que tem um muro lá Pô, tava mó bonito aquele lugar Ela não gostou nada E agora que ela já gritou comigo Ela quer gritar com vocês Todos vocês Tcham Entendido, controle Vamos lá, hora das consequências Ué O Mateus ta todo zoando Não sei E se eu falar com a Tina antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir Peraí, o Sargento Phoenix ta sendo diplomático Pode chamar do que quiser Mas isso é guerra Mesmo que ainda não pareça Todo mundo precisa se entender Tá bom, se você acha aqui ajuda Bem que você podia ter me ouvido assim lá nos selos Tá, mas deu certo, não deu? Olha James, um conselho Pare de tentar se provar Compre seu papel Pai, eu fiz o que era necessário Necessário significa que é a única opção Aquilo foi desnecessário E você sabe E ela Tomou esse porro do papai O que você acha? O que sempre acontece O cara é de novo, Eliseu, né? Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu Caraca, é o Dave maior bruto, mano Eu acho que o pai ta aqui pra... Caralho Falar isso não foi muito legal Falar isso não foi muito legal Sim Eu Sinto muito A questão é Que vocês são mais parecidos do que admitem ser Que vocês são mais parecidos do que admitem ser O velho Os dados estão aí, Damon Mas... O que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos Não consegue encontrar Sem programação regular do telecomando A precisão do rastreio piora Valeu por essa, Iris Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras Mas então você não sabe Para de falar Então eu ainda não achei os outros satélites do Matelo da Aurora Mas vendo o lado bom Eu inventei sem querer uma IA que entende sarcasmo O HD que você queria Talvez ajude Acha satélites perdidos? Eu duvido, mas eu vou dar uma olhada Pera aí A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sempre Mas só com o satélite funcionando vai ser difícil controlar o Face Pum Ah, o que o David tem? O que é isso, Matheus? O que é isso, Matheus? Tá com o óleo zoado, velho? O que é isso? O robô se suicidou, maluco Ah, eu sei que eu vou me arrepender disso Vai tonar o Matheus Carala, Jack Ó o Matheus tonado aí Matheus 2.0, velho Quando é que você teve tempo pra fazer isso? Quando eu tive tempo pra fazer isso É isso que eu faço Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam E acabam quebrando depois Então, igual é a diferença dele Novas variedades de comportamento Barredura melhorada Combate aprimorado e módulos de suporte Agora ele solta o choque É literalmente o único Uhum E... E ele é... Todo seu Agora, sob a licença, eu tenho um montão de satélites pra te taxar Só volto encontrar 15 satélites Obrigado O pai que comanda você Ó o tamanho do drone novo E aí, qual os brinquedinhos novos, Matheus? Antes de começarmos, Dave O seu módulo de combate genial no estado Nada, absolutamente Não aqui, eu tô sem arma ainda Parece que tem jeito artificial aqui, velho Ah, agora eu tenho um menu meu Adeus, antigo Dave Adeus Adeus